Pé ali, pé ali Pé ali, pé ali Pé ali ou pipoca, pé ali Água bem gelada, galera Água bem gelada Água bem gelada Acelerado, tô partindo Puxa, para a dor Puxa, pra a dor Hoje, para a dor Tudo bem Que presente Que presente Que presente Muito bom. Que delícia. Pobilhão de dois. Pipocão é dois. É o pobilhão fresquinho, doadinho. É o pipocão daqui delícia. Pobilhão de dois. Pipocão é dois. Pobilhão de dois. Pob lilhão de dois. Original da Santa Helena, cinco e dois reais. Pra 5, passa o quinto por 2. Ele é da quadrada, 55 reais 5. Original da Santa Helena, 5 por 2. Pra levar 5, passa o quinto, 12 reais. 6, dá quadrada, 5 por 2. Original, ele é da Santa Helena. Original, ele é da Santa Helena, 5 a 2. 5, passa o quinto por 2. Obrigado.